É a literatura e é o pensamento e é o livro que pode salvar o nosso país. Porque nada mais pode. Com Ziraldo eu aprendi tudo. Ziraldo, eu deixei de estagiar com Oscar Niemeyer para estagiar com você. E ele fala assim, o que você ia fazer com o Niemeyer? Muito do que motiva o meu trabalho é exatamente essa não separação entre as artes. Livro e teatro e artes plásticas e o espaço de exposição viram a mesma coisa. Texto, tecido, trama, todas essas palavras são visuais. E eu acredito numa não separação entre a palavra e a imagem.